Bem-vindo a mais um vlog aqui no canal da Vida Real e já de início eu agradeço você que está assistindo e você que está me acompanhando sempre e desejo que Jesus sempre abençoe você e sua família. Vamos lá para o vlog de hoje, a rotina da dona de casa. Vocês viram aí, gente, que eu iniciei o vlog hoje num lugar diferente. Estou sentada aqui na área do fundo, olha ali o muro, né? Pegando um solzinho na cabeça aqui, uma vitamina D, né? Tomando um cafezinho só um pouquinho, porque eu não posso tomar muito. E vamos lá, vamos enfrentar o dia hoje. Eu quero que vocês me acompanhem. Olha aqui que ideia maravilhosa que minha mãe fez. Ela pegou a orquídea dela que estava lá na frente, olha, e pendurou aqui na árvore. E aqui, ó, já tem um brotinho. A gente até achou que ela estava morrendo, mas olha ali o brotinho, ó. Ela pendurou aqui. Aí tinha um outro caulezinho aqui, ó. Ela foi e colocou lá, ó. Olha, pendurou lá no vasinho, pendurou na árvore. Vamos ver se vai dar certo. Essa aqui eu sei que vai pegar, vai ficar bonitinha. Agora aquela lá é uma experiência. Vamos ver se vai dar certo. Fica bonitinha, olha. Que legal. E aqui, olha só o que que ela faz pros passarinhos dela. Ela pica pão e deixa ali o pão com a água. E eles vêm o dia inteirinho comendo aparelhinho de pão. Uma gracinha. A hora que eles estiverem aqui, eu vou ver se eu consigo filmar. E deu uma chuva muito forte ontem aqui. Ela foi lá na frente e pegou dos coqueiros lá da vizinha que caem na rua e pegou isso aqui, ó. Dizendo ela vai fazer um arranjo agora. Fica lindo também. Vamos ver qual que é o arranjo que ela vai inventar aqui. Olha só o que que ela faz pra mim. Ela reaproveita os litros de pet e a gente faz o vasinho. Aqueles vasinho que eu estou pendurando lá, ó. Aí ela faz, ó. Ela que corta pra mim, gente. Olha só que bonitinho. E utilizando, né? Aí você pode fazer assim e pode fazer com a... Assim também, ó. Né, mãe? E hoje nós já iniciamos o dia aqui lavando roupa. Essa aqui já é a segunda maquinada. Estou lavando agora uns tapetes. Nossa, mas tá sujo de vidro. Meu Deus! Depois eu vou faxinar ela aqui. Já tem roupa ali, gente. É uns tapetes, as roupas do cachorrinho, as coisinhas dele. E hoje ele vai pro pet shop. Vai tomar banho. A hora que ele voltar tem que estar tudo limpinho. E já lavamos aqui, ó. Tudo isso aqui de toalhas. Olha. Então já é a segunda maquinada hoje na rotina da dona de casa. E como já está quase na hora do almoço, eu vou mostrar pra vocês hoje como que eu faço o meu arroz integral, gente. Que aqui em casa é só eu que como arroz integral. Eu não gosto muito, mas eu preciso comer. E eu não consigo comer arroz integral só ele. Eu como ele misturado com algum legume. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então aqui, gente, eu já coloquei o óleo para esquentar. Não repare a panela que ela é pequenininha, ó. Ela é pequenininha. E por ela ser pequena, a gente já queimou ela aqui. Mas é aqui que eu faço o meu arroz integral. Porque é só eu, então é bem pouquinho mesmo. Eu já piquei aqui, ó. Cebola, alho e uma cenourinha. Que agora eu vou refogar aqui e depois colocar o arroz. Coloquei, ó. Vou deixar refogar. Não sei se vocês perceberam que eu uso só um pouquinho de óleo, gente. Porque eu não posso com muita gordura. Então é só pra não queimar mesmo. Eu deixo refogar aqui. O meu arroz integral eu deixei já de molho, ó. Deixei ele de molho aqui. Dentro de uma vasilhinha. Agora eu vou escorrer essa água. Escorrer. Eu deixo ele de molho. Porque ele tem uma toxina. Que eles... Que esse... Essa toxina sai na água. Ela não é muito boa pra gente, não. Dá uma lavadinha nele aqui. E aí eu vou colocar ele ali pra refogar junto com os outros temperinhos. Eu coloco aqui, ó. E aí a gente vai mexendo. E agora eu coloco os temperinhos. Sal. Eu ponho uma folhinha de louro aqui. E eu vou colocar um pouquinho de ervilha também. É só assim que eu consigo comer o arroz integral, gente. Porque se não, não desce. Eu vou deixar ele refogar um pouquinho aqui agora. Olha só. A ervilha que a gente compra. Ela é sequinha, ó. Eu guardo num vidro. Ela é durinha. Deixa eu mostrar aqui. Aí... Eu já lavei ela, ó. Já lavei ela. Coloquei no potinho. Deixa eu focar. Né? Já coloquei a água aqui no arroz. Eu coloco ela aqui dentro. Porque o arroz integral, ele demora pra cozinhar. E a ervilha também. Né? Então, os dois combinam. Coloquei já minha folhinha de louro, ó. Folhinha de louro ali. Já coloquei o sal. Não uso aqueles temperos prontos. Que já vem pronto, né? Que a gente compra no saquinho. Não uso. E aí depois eu jogo aqui um cheirinho verde. Um coentro. Uma salsinha. Ou o que você quiser. É só assim que eu gosto do arroz integral, gente. Se for só ele puro, eu não como. Não consigo. E agora, como ele demora muito pra cozinhar. Eu sempre faço ele primeiro, antes de tudo. Aí eu vou abaixar um pouquinho aqui o fogo. Vou colocar uma tampinha. E vou deixar aí cozinhando. Tem que cuidar porque ele é assim, ó. Ele se secar rapidinho, ele queima. Então, tem que ficar de olho. Aí, gente. Já coloquei a tampinha aqui na panela. Abaixei o fogo. Aqui já tá meu feijãozinho. Hoje eu vou fazer feijão pradinho. Mas eu não vou filmar pra vocês. E o arroz já está aqui. Depois que eu terminar o almoço, eu mostro o almoço. Porque senão o vídeo fica muito longo. Certo? Então, vamos deixar o arroz aqui. Quando ele estiver prontinho, eu vou mostrar. Enquanto o arroz cozinha ali, eu vou lá dar uma olhadinha na nossa roupa, né? Nossos tapetes que a gente tá lavando. E eu vou falar um... Tem muita gente que me perguntou. Débora, você nunca limpa a casa? Porque eu nunca filmo. Nunca gravo pra vocês. Deixa eu olhar aqui a roupa. Não tá ok. Limpando a casa. Mas não é, gente. A gente limpa a casa. O problema é que aqui em casa, como a minha irmã mora junto comigo, a gente faz assim, ó. Uma faz uma coisa, a outra faz a outra. Então, eu fico mais com a parte da cozinha, fazer almoço, fazer as comidas, ela faz também. E aí, ela fica limpando com a limpeza da casa. Então, a gente divide, tá? Então, não é que a gente limpa a casa, não. A gente limpa, sim, tá, gente? Aí, como ela não gosta de aparecer, aí eu não filmo, né? Aí, fica assim, limpando a casa. Olha meu feijão pradinho. Então, eu coloco tudo que é tempero, gente, ó. Cebola, alho, tomate, manjericão. Porque eu não estou usando aqueles temperos que vêm prontos já no supermercado. Eu tô usando mais tempero natural. Aí, eu deixo ele dar uma fervidinha aqui, ó. Depois que eu cozinhei, depois que eu tirei da pressão. Pra ele dar uma engrossada, né? E aí, eu venho com mais caldo, ó. Tirando daqui da panela, ó. Vou deixando... Vou deixar ele engrossar essa caldo. Esse caldo aqui. E aí, eu já coloquei o sal também. Então, eu sou... Eu não sei vocês, gente, mas eu não estou usando... Pelo menos, nas minhas comidas, né? Que eu como. É aqueles temperos que já vêm prontos, né? Porque aqui lá é puro sódio. Olha a tampa. Aqui é a tampa. Puro sódio, né? Então, deixa ferver aí o nosso arroz gradinho. Olha só o arroz. Ele já está, ó... Se secando. Só que ele está bem duro ainda. Então, eu vou colocar mais água aqui. Vou dar um lixinho aqui. Vou colocar mais água. E cozinhar, né, gente? Feijão. O duro, o integral. E duro, né? Não dá. Colocar mais um pouquinho de água. Ah, deixa eu falar pra vocês. A folhinha de louro que eu coloco nos meus alimentos, gente. Aqui é folhinha, ó. Tá vendo? Eu deixo ela cozinhar aqui pra dar o sabor. E antes de comer, eu tiro. Sabe por quê? Porque eu tiro do feijão. Onde eu colocar, antes de comer, eu tiro. A folha de louro, por quê? Porque ela pode... Alguém pode ingerir ela. E ela gruda na garganta. Pode até matar, gente. Então, uma dica aí pra você. Se você usa folhinha de louro nos seus alimentos. Tira ela antes de você dar pra sua família comer, né? Os alimentos. Porque eu já vi casos em que as pessoas já se asfixiaram com a folhinha de louro. Então, tira, gente. Tira. É só o gostinho mesmo. A hora que for servir, você tira. Dois mil anos depois. Gente, agora já são uma hora da tarde. Nós já almoçamos. E nós vamos levar o cachorrinho agora ali no pet shop. Pra tomar um banho. E ele tem que tomar umas vacinas também. E eu nem vou trocar de roupa. Eu vou assim mesmo. Porque é rapidinho. Só levar ele lá. Esperar ele tomar o banho. E trazer de volta. É só lá que a gente vai. E eu quero mostrar pra vocês o que que eu e minha mãe vamos fazer aqui na sala. É... Pra colocar as violetas dela. Então, gente. Eu estou aqui, ó. A televisão tá ali. Sentada nesse sofazinho vermelho aqui. E aqui, ó. A gente tem essa mesinha aqui. Até tá escuro aqui. Eu vou abrir essa cortina. Aqui. De manhã, nessa mesinha, ela pega sol. E a gente vai colocar um plástico aqui. Pra ela colocar as violetas dela aqui. Vai ficar super legal. Vai ficar super bonitinho. Vai ficar enfeitando a sala. Ela até já colocou a mesinha. Essa aqui é uma mesinha antiga. Que antigamente colocavam televisão, né? Antigamente era assim, ó. E aí, eu só vou colocar um plástico aqui, ó. Pra proteger, tá? E a gente vai colocar as violetas dela aqui. Então, é... Acho que vai ficar legal as violetas aqui. Vai ficar super gracioso aqui na sala. Elas não gostam muito de chuva, né? Então, assim, vai ficar com um pouquinho de sol. E vai ser mais fácil dela, de minha mãe cuidar. E eu acho que vai chover. Então, eu vou lá recolher minhas toalhas. É a minha irmã, que é casada, que vai vir hoje à tarde aqui. Olha aqui, ó. Nem mostrei. Já tirei lá as coisinhas do cachorro que estavam lavando. Ó, tirei da máquina. Então, minha irmã vai vir aqui. Ela é casada, mora em outra casa, né? E vou ver se eu consigo gravar um pouquinho. Porque eu não sei. É assim. As pessoas não gostam muito, né? De serem gravadas. E tem pessoas que gostam, outras não gostam, né? E aí, eu vou ver se eu consigo gravar um pouquinho ela pra vocês hoje. Vamos ver. Vamos ver. Eu não vou prometer nada. Vamos deixar rolar. Olha aqui, gente. A chuva que vai vir. Olha. Deixa eu virar aqui. Olha. Olha a chuva. O céu está... Pretinho. Ontem deu uma chuva muito forte aqui. Muito forte mesmo. Nem gravei pra vocês. E... Deixa eu ver aqui essas toalhas. Não, já estão sequinhas, gente. Eu vou recolher elas. Vou guardar elas ali antes de sair, né? Porque se eu sair, vai chover. E aí, eu não... A minha mãe tá deitadinha lá. Ela não vai conseguir vir recolher as toalhas. As toalhas estavam úmidas. E eu vou deixar... Deixei elas aqui, ó, gente. Deixei elas aqui. Uma aqui e a outra está aqui atrás. Pra ver pra elas secarem, né? E... Deixa eu falar pra vocês. Eu não vou gravar lá no pet shop. Porque... Tem muitos cachorrinhos lá que a moça... E os pessoal lá dá banho, né? Então, eu não vou gravar lá. Porque... Depois, pra não dar problema, né, gente? Porque os cachorros não são meus, né? O que é meu, a gente pode gravar. Agora lá, então, eu não vou poder gravar. Pra vocês. Um outro dia, que tiver alguma oportunidade... Aí, eu peço pra moça lá... Pra gente poder gravar, né? É que é pequenininha e tem muitos, muitos cachorrinhos. Então, assim... Talvez o dono não goste, né? Então, a gente não pode abusar. Essa questão de gravar e não gravar... É muito complicado, né, gente? Tem gente que gosta. Tem gente que não gosta. E aí, já tem... Aquela parte que... O YouTube é que... Não... Fica bloqueando, né? Porque dependendo do que você fala... Dependendo do que você mostra... Já tem direitos autorais. Então, é um monte de coisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado. No mesmo momento que eu decidi... A expor... Vamos expor meu dia a dia ao público, né? Tem pessoas que não concordam com isso. Então, cabe a mim respeitar, né? A gente respeitando o próximo... A gente sempre leva vantagem. Nunca a gente perde. Então, respeite aí, né? Respeite o próximo. Se a pessoa não gosta de ser filmada... A gente tem que respeitar, né? Mas é isso aí. Estou sentada aqui, ó... Esperando a chuva. Mentira. Na verdade... Estou esperando o pessoal se arrumar ali... Para a gente poder levar o cachorrinho lá no pet shop. Nós já estamos aqui em frente ao pet shop. Para dar o banho no cachorrinho. E aí, eu estou esperando abrir aqui. E ele está aqui, ó... No colo. Está no sono. Porque a gente veio de carro e deu um sono no cachorro. Ah, Nick. Deixa eu mostrar ele. Aqui onde ele está. Deitado. Meu filho está segurando ele. Até abrir o pet shop. Olha que gracinha. Deu um sono no cachorro. Oh, meu Deus. Vai entrar para a água. Para o banho. Vai entrar para o banho, né, Sr. Nick? Para quieto, gente. Agora já é bem mais tarde. Já estou sentada aqui na frente. Tomando meu chimarrãozinho. Eu e minha mãe. Minha mãe ainda está aqui. Só que eu não vou gravar ela. Porque ela não quer. E... Eu estou aqui, ó... Do lado ainda minhas plantinhas. Ó, minhas plantinhas aqui. Aqui. E tomando o chimarrãozinho. Mas já são seis horas da tarde. E mais tarde eu finalizo esse vídeo com vocês. Hoje a casa está alegre também. Cheia de brinquedo, ó. Brinquedo do sobrinho. E depois que nós chegamos do pet shop. Eu vou mostrar a criatura. O jeito que a criatura está dormindo. Vocês não têm noção. Olha só. Olha onde ele está dormindo. A cabecinha chega está para baixo. Cansou, gente. Está cheiroso. De banho e tomado. Né, Nick? Acordei. Ele está numa preguiça. Gente, já anoiteceu. Minha irmã e meu sobrinho já foram embora. Nós já jantamos. Na verdade, a gente não janta aqui em casa. A gente come alguma coisinha. Algum lanchinho. E eu estou aqui já na frente do meu contador. Já para editar esse vídeo aí que eu estou gravando para vocês. E primeiro, eu quero agradecer você que assistiu até aqui. Muito obrigada. Um beijão de coração. E que Deus abençoe sempre a sua família. Deixar aqui na tela o meu Instagram. Se você quiser me seguir lá. Aqui, ó. Meu endereço. Vou ficar muito agradecida se você for lá me seguir. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.